E aí? Nesse lance bom, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda, tô doido afim de dançar Canta! Solte o som pra animar a noite, DJ Eu não aguento assim A noite do bem Nesse lance bom, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda, tô doido afim de dançar Solte o som pra animar a noite, DJ Eu quero ver o teclado em cima Acelera, ê, o coração Hoje é dia, dê, inverti Acelera, ê, o coração Acelera, ê, o coração Hoje é dia, dê, inverti O coração, ah, lê, lê Mão com mão, eu vou ser condição Pense, pê, missão, corzão Tô feliz, eu tô afim, tô legal E nesse astral vou ficar até o amanhecer Pula, acelera, hoje é dia D Acelera, acelera Acelera, hoje é dia D Acelera, acelera Nesse ritmo tudo pode rolar Já sei onde vão Nessa onda eu tô doido a fim de dançar Solte o som pra animar a noite, DJ Eu quero ver saindo do chão, diz Acelera, hoje é dia D E mete, acelera, hoje é dia D Braço no céu, bate na palma da mão Acelera, hoje é dia D O beat é bom Pins bem, mente são corpos são Eu tô feliz, eu tô afim, tô legal Eu sou o Brasil do mundo Sai do chão Acelera, hoje é dia D E mete, acelera Acelera, hoje é dia D O coração Acelera, hoje é dia D O coração Acelera, hoje é dia D 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 Acelera, hoje é dia D